Bom dia! Acabamos de acordar 11 horas da manhã 11h40 Steve tá ali trocando a fralda da Melanie Informação interessante Ela não faz mais Cocô à noite A fralda, ela amanhece com a fralda só de xixi Por quê? Eu sei por quê Porque eu assisto todos os vídeos que explicam sobre o desenvolvimento dos bebês O intestino dela agora já está desenvolvido E ela não faz mais cocô involuntariamente Ela faz voluntariamente Então quando ela tá dormindo, ela não faz mais Ela só faz xixi É muito engraçado, né? Como eles se desenvolvem rápido E é muito engraçado também o fato daquela janela Parece que é lá fora Porque tá entrando muita luz Mas não é É dentro de casa Porque a gente fechou todos os negocinhos assim Mas se abaixar assim, ó Não abre um aí Ó Tem muita luz Tem muita luz Eu fiquei da direta na janela Que vai lá pra fora Mas ela dormiu a noite toda Ela demorou um pouco pra dormir Mas dormiu a noite toda Acordou agora às 11h Que pra gente na verdade é a 9h, né? No horário de ir e tal Mas ela não quis dormir O chiqueirinho aqui Eu fiz de tudo Coloquei um tanto de coberta Pra ficar confortável Eu coloquei a... A girafinha que ela ganhou Aqui do lado O bico Não Quis Aí eu coloquei ela na cama E ela dormiu aqui com a gente Eu tava muito cansada Então quando ela dormiu Mesmo assim O sono mais pesado Eu já tava dormindo também Então não deu pra eu passar ela pra lá Ela ficou aqui E tudo bem A gente tá viajando Tá fora da rotina Então é normal que ela Estranhe um pouco pra eu dormir Agora vamos na bala Tá? Que a gente já perdeu metade do dia Tá bom dia, amor? Bom dia Com esse penteado dele de doido Ai, minha sogra fez Essa cobertinha Olha que linda Ela que costurou É que tem Tipo esse É... Como fala esse tecido aqui? Eu tenho um Eu tenho uma cobertinha cor de rosa Com o mesmo tecido Que eu não sei o que que é Mas ele é bem Bem peludinho assim E aí Por dentro É tipo um veludo Muito macio E ela fez pra usar na Na benção dela A Melanie Que vai ser um dia depois Do nosso casamento Do seu lamento E tem também Esse... Esse chapéuzinho assim Sabe? E colocar E colocar nela E depois Isso aqui Depois vira um Bridal Hanky Eu não sei o que é Ela me explicou Mas eu não entendi Nem o Steve entendeu Mas é alguma coisa que você usa No seu casamento Então usa quando é bebê Pra fazer a benção E depois pode usar no casamento Então ela pode guardar Até quando ela casar Pra ela poder usar Não sei Não sei o que que é Se alguém souber aqui Me explica o que que é Bridal Hanky Porque... Viu? Tá vendo? Todo de pelúcia E ele é PP Mas ele é tão grande Que eu acho que um G Ficaria Um balão Olha que bonitinha Essa casinha aqui De boneca Esse era o quarto daqui Da minha cunhada Irmã do Steve Não a minha outra cunhada Que é casada Com o irmão do Steve Ó Tem uma floresta lá fora A gente tá no segundo andar aqui Então lá embaixo tem o deck E tem uns brinquedos ali Não dá pra mostrar direito Depois eu vou lá fora E mostro pra vocês Mas olha que lindo Podia tá nevando Ia tá mais lindo ainda Mas tá até quente aqui Hoje tá fazendo 11 graus Lá em Utah Tá fazendo tipo 2 Tô aqui embaixo Acabei de tomar café Comi panquecas Minha sogra sempre faz panqueca Muito, muito, muito gostosa Aí a gente tá aqui Ó Aqui atrás é a sala Uma das salas Tem uma lareira ali Depois eu mostro a casa pra vocês Mas a Melanita aqui Ups, ups Ó Tá miminho Com a girafinha Adélia Ela está apaixonada Por essa girafa Eu não sei se vocês conhecem Essa girafinha Eu não conhecia Ela tem aquele mordedor Que é mais durinho Que as crianças ficam mordendo Que é a Sophie La Giraffe Que é um nome em francês Não sei falar em francês Mas enfim Ela tem Ela tem Ela ganhou Do tio David E da tia Sherlyn E O David é irmão do Steve E a Sherlyn É casada com ele E aí agora A tia Kim Que é a irmã Do Steve Casada com o Jay Que tem as três menininhas Eles deram Essa girafinha pra ela Gente, ela tá apaixonada Pela girafa Ela dorme agarrada Assim na girafa É muito fofa Ai, eu tô usando Uma pulseirinha Que o Steve me deu De Natal Que é linda Linda, linda, linda Linda, linda E Tá bem frio lá fora Mas não temos neve Eu tô Arrasada Que a gente não teve neve No Natal Queria muito Brincar lá fora Com as meninas E montar E fazer Boneco de neve Brincar de guerra De bolinha de neve Sabe Mas Não vai ser possível Porque não temos neve Mas a gente vai lá fora agora O Steve foi trocar de roupa A gente vai lá fora Eu vou mostrar pra vocês Aqui é tipo A casa fica no meio De um Bosque Só tem árvore Pra todos os lados É muito legal É muito filme Sabe Tipo Quando eu venho pra cá Eu fico me sentindo Num filme De terror Porque é meio assustador Assim Principalmente a noite Mas Vamos lá Vamos ver Ai Chateada Que não tem neve Ia ficar tão lindo Na neve Quando eu vim no verão Eu fiquei só esperando Nossa Quando a gente vier no Natal Isso aqui tudo Vai tá branquinho de neve Não Não tá Eu vou aproveitar Que o Steve Tá trocando de roupa E vou mostrar A casa pra vocês Aqui embaixo Pelo menos Depois eu mostro Lá em cima Aqui é a porta de entrada Tá escuro Aí entra pra cá Tem uma sala aqui Ali é onde tá A árvore de Natal A gente ficou aqui Abrindo os presentes Tem uma lareira ali E tem várias fotos Aqui E aqui também tem várias Várias fotos Tem espelhinho Merry Christmas E aí tem fotos Tem foto da Melanie Essa é a Isabel Esse aqui é o David E a Sherlyn Ali também O casamento deles Aqui é o Steve Aí aqui tem a Kim O Jay Já tem as três meninas Nessa foto A Isabel A Ashlyn E a Stella Aqui tem uma foto Das três de novo E aqui também Foto delas Aí aqui tem A sala de jantar Onde a gente fez A ceia de Natal A meia Da Melanie Que coisa linda É uma Uma fadinha Ou uma bailarina Uma bailarina fada Sei lá Aí aqui ó Aqui é madeira E aqui é carpete Muito comum ter carpete Aí tem essas duas janelas Tem mais uma ali É bem Bem iluminado aqui Aqui também tem uma grandona Eles estão reformando a casa Então tá vendo Eles tiraram aqui a porta E estão pintando ainda Mais aqui Aqui vem pra cozinha Eles reformaram a cozinha Tinha uma parede aqui Eu não cheguei a ver Mas o Steve que falou Tinha uma parede aqui E aí eles abriram tudo Fizeram uma cozinha integrada Então aqui temos a cozinha Fogão de verdade Ai como eu amo Fogão de verdade Com fogo Porque lá em casa não é né Fogão por indução Aí aqui tem a geladeira Tem os armários Eles trocaram todos esses armários Aí tem uma ilha no meio E típica Cozinha americana Aí tem um deck lá fora Depois eu mostro Mas tem essa partezinha aqui Que eles tomam café Aí a Melanie tá aqui Aí aqui tem outra sala Com outra lareira Essa lareira é bem antiga Aí tem essa parte aqui Do tijolinho Ali tem outra janela Aí tem sofá E ali o computador O meu sogro fica trabalhando ali Vários, 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 vários Vários, vários livros infantis Tem um gatinho aqui Eles tem dois gatinhos Esse aqui é Acho que esse é o Willow É você é o Willow É, deixa eu ver pela patinha É, porque o outro tem patinha branca E aqui também é carpete Então as duas salas são carpete E aqui em cima Madeira Aí Aqui Aqui é um armário De comida Aqui são três armários Que eu não sei o que tem neles Aqui tem um banheiro É um banheiro? É Eu nunca entrei nesse banheiro Ó, tem um lavabo, né Porque a entrada tá logo ali Aí aqui Essa porta vai pra garagem E aqui é a lavanderia Deixa eu acender a luz Uh, pronto Aqui é a lavanderia Tem as duas máquinas De lavar e de secar Armário aqui em cima Ali tem as caixinhas dos gatos Os sapatos ficam aqui Porque minha sogra não gosta Que entre de sapato em casa Então a gente sempre entra pela garagem Aí aqui tem um armário Cheio de casacos É de casaco? É Só de casaco de frio, ó E aqui Vai pra garagem, ó A garagem, gente Eles usam tipo de depósito Tem tudo quanto é coisa Essa parte vai lá pro quintal E tem muita, muita coisa aqui Deixa eu ver se eu consigo acender a luz Eu não sei onde tá Interruptor Mas tudo bem Ali é a porta da garagem Cabe em dois carros Mas eles só usam Eles nunca deixam o carro aqui dentro Na verdade Só abrem, deixam o carro lá fora E entram Então tem Muita coisa aqui Tá muito frio Tá muito frio E eles que fizeram a planta da casa Meu sogro que construiu a casa Então ficou exatamente do jeito que eles queriam Aqui fora Tem um deck Tinha uma piscina Mas eles tiraram a piscina E ali tem uns Eu não vou abrir a porta porque Tem coisa aqui na frente, ó Mas ali tem Uns brinquedos E pra cá A gente tem a escada Que vai lá pra cima Onde tem os quartos Olha a foto dos meninos ali, ó Deixa eu chegar mais perto Tem a Kim lá Tem a Kim Novinha O Steve Novinho E o David Isso deve ter sido, sei lá Uns 15 anos atrás Vou mostrar lá embaixo pra vocês Tem uma janelinha aqui E aqui a gente tá indo pro basement A gente ia usar esse berço aqui, ó Pra Melanie Mas não coube no carro Então a gente não conseguiu levar Mas aqui é o basement Eu confesso que eu tenho um pouco de medo A carpete também Aqui tem um cheiro bem forte de mofo Porque fica muito tempo fechado Desenho alguma coisa Aqui tem um armário Que eu não vou abrir Porque tem muito, muito cheiro de mofo Aí aqui Tem esse quarto Cadê a luz? Não sei onde tá a luz Esse quarto cheio Olha, tem um bercinho aqui Uma caminha Tá vendo? De criança Essa cama não tava aqui Da última vez que a gente veio Aí aqui tem um monte de brinquedo Que era deles Né? Do Steve e dos irmãos Tem uma bicama Que eles usavam no quarto deles Aí o Steve dormia em cima Eu acho O David dormia embaixo Caixas Tá bem escuro aqui Eu queria achar a luz Ah, tá aqui Acendeu Ai, tem uma teia de aranha aqui Eu tenho pavor de aranha Tá Aqui tem umas caixas Tem uns desenhos do Steve aqui também Ele só levou os que ele gostava Os que ele gostava mais Tem muitas caixas aqui ainda Tem casinha de boneca Muitas coisas Muitas, muitas coisas E aqui Será que tem luz daqui? Cadê? Tem aqui Ó Aqui tem Um monte de caixa De papelão Nossa Tem mais teia de aranha aqui Ó Ou seja Ela pode estar Em qualquer lugar Tudo bem Vou passar rápido Aqui tem vários jogos 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 Ai, eu adoro esse jogo E eles estavam brincando com isso no Natal Que chama Skittles Não sei se alguém aí conhece Mas eu não joguei Então eu não sei como funciona Apples to Apples também é bem famoso Eles gostam muito de jogar Ó, tem mais caixas Mais, mais, mais caixas Tem vários livros ali Muitos jogos E isso aqui era da cozinha Mas ela trocou Colocou um outro E pronto Nossa, tá muito frio aqui embaixo Muito frio Aqui é a escada Que a gente tava Agora aqui Nem sei o que tem aqui Eu nunca entrei Essa parte é a parte Não finalizada do basement Que tá tipo tudo na madeira Tá vendo? E o chão tá de cimento Cadê? A luz Aqui Eita É onde fica As máquinas da casa Aquecedora Tudo aqui Nossa, esse chão deve estar Muito gelado Ok Ok Tá bom Aqui tem Muitos, muitos equipamentos Do meu sogro A caixa da árvore de natal Tá aqui Ok Aí aqui Tem esse tanto de caixa Coisas de acampamento ali Fio E aqui tem muita comida enlatada Muita, muita Muita, muita Comida enlatada E é tudo comida desidratada Que dura muitos anos Tipo, isso aqui dura 20 anos Essas latas aqui de comida Porque eles falam que o profeta Diz que a gente tem que Estocar comida Porque um dia vai precisar Eu não sei bem explicar Mas é isso É que também Ai, que susto Ai, essa é a Jenny Das patinhas brancas Você quer me matar Você quer me matar, criatura Acho que você não pode vir aqui embaixo Você não pode Não, não, não Não, não, não Você não pode vir aqui embaixo Ai, ai, ai Vai pra lá Ai, bom Deixa eu ir Sinala Não, não, não Não, não, não Não Jenny Você tem que ir lá pra cima Deixa eu fechar aqui Agora aqui Eu não sei nem o que que tem aqui Será que eu olho E o medo De sair um bicho Daqui de dentro Ah, é só um armário Vamos Jenny Vai pra cima Vamos Senão a minha mãe vai ficar brava comigo Vem Não, não Aqui Passa pra cá Isso Sobe Vai Sobe Oh, menina Sobe Vai Não vem aqui Agora deixa eu apagar todas as luzes que eu acendi Cadê a luz daqui? Ai, aqui Ai, que susto Você gosta de me assustar, né? Tá luta Vem Não Aqui estamos Atrás da casa Quintal de trás A gente está usando aquela portinha ali, ó Que é a portinha que tinha na garagem Oi Oi Onde a gente cortava madeira Essa madeira eles colocam na madeira Aham Eles usam Aham Essa também Um monte de madeira aí debaixo desse treco azul Uhum Casinha de cachorro Iglu Iglu, é Aí tem um varal A mãe pintura a roupa ali Aham Pinturava Essa janela aí Vai pra banheiro dos meus pais Antigamente tinha um tanque De gas aqui Gas natural Mas não está aí mais Isso é novinho Tinha piscina Aqui Mas eles não queriam cuidar Limpar Então eles venderam Tiraram E construíram essa Como que fala? Deck 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 Vocês roubando palavras da gente Esse deck Novo E que é isso, amor? Você disse que aqui tinha areia Uhum Vocês brincavam aqui Tipo uma piscina de areia aqui Uhum Aí não tem mais Era legal Era coberto aqui em cima? Tinha telhado? Não Bom, sim Aí em cima tinha Pra mim isso aqui é um grande potencial De casa de aranhas Yeah É verdade Balança? Uhum Sim Ó Um castelo Que eu e meu irmão Construímos antigamente Ó Uau Tem muito potencial Já caiu muito Tá destruído Tá meio destruído Cadê o nenê? Olha Achei Oi, baby Ela tá dormindo Tá? Ó Nossa Bochecha Já foi a janela que você pulou Essa Essa aqui Como você subiu lá? Como você subiu no criado? Eu subi Tinha Um Antenna Não sei De rádio Antenna Aí no lado Eu subi Você escalou a antena? Aham E eu subi aí Juizu Entrei na janela Doido Eu era doido As janelas dos Quartos Das crianças Aí A gente tinha outro castelo aqui Entre esses Essas três árvores Mas não tem mais Não tem folha Então Parece ridículo Eu tô falando pra ela Não tem castelo Não tem castelo aqui Ó A nossa floresta Feinho Agora Mas era muito legal É melhor agora do que no verão Porque no verão Tem muito pernilombo Oh, yeah Com certeza Agora não tem Então O que tem aí, amor? Ó Que isso? O que? Aí no fundo Essas aqui são as madeiras Que estavam no deck antigo Aí como Construí o deck antigo Aí né Jogaram tudo aqui Yep Eles vão queimar Um banquinho Da piscina Yeah Tem banquinho Tem esse Tem mais um ali É verdade Olha que legal Mostra ali Aquele tanto de madeira É do vizinho Aí a gente vai montar Ah, é Muito legal isso É, eles só cortam Eles só cortam madeira A gente pode andar aqui? Aham Eles são amigos São bonzinhos Ó Essas casas aí No fundo Não tinham São novos Então Realmente A gente Morava No meio de nada Mas agora tem Olha que lindo Aquela casa Que legal Olha só Oh meu Deus Deve ter muita aranha aí no meio Oh, com certeza E mais Ratos Olha o cheiro De madeira Aham Uau Ele é meio louco Não, não Não é Talvez ele venda madeira Eu acho que ele vende mesmo Vende mesmo Oh, é Legal Outra casa aí Nossa E tem mais pra lá Essas casas são muito grandes É a estrada De onde veio Da rua É a rua E aqui não é asfaltado Tem cascaio Verdade O vizinho cortava Esses também E dava Até hoje Ele dá Ele só faz isso de vida Né? Parece É um lenhadão É, de verdade Quando você me mostrou a foto dessa casa Pela primeira vez Eu fiquei tipo Nessa cara Eu imaginava uma casa Tipo Uma casa Sabe Estilo americano Assim Bem Antiga Eu não imaginava uma casa assim Com essa Como fala? Beleza Natureza Esse estilo mais contemporâneo Sabe? Tem quantos anos que essa casa foi construída? Ah, foi nos anos 80 Não tem 40 anos Exterior da casa Foi reformado? Aham, eles refizeram E Ela já era assim, né? Ah, era Mais marrão Mais escuro De madeira mesmo Agora é de Vinyl Tá aberto? Não A gente tá pegando pra fora As janelas A escada Lá E Sempre tem gatos Eles sentam bem aí Na janela Pra falar oi Pra cumprimentar Quando chegamos A gente vai mostrar A parte de cima da casa Você já foi embaixo? Já Vamos ver o basement Assustador Tô dormindo Eu estou dormindo Não me perturbe Ó, tem mais fotos aí Tem A minha mãe que fez Sério? Sério Tá bom Aqui Esse é o quarto que a gente tá ficando Ó, é o quarto daqui Yep Tá aberto Então vamos voltar Mas primeiro Ó Dá pra ver bem lá Debaixo na entrada Tem uma janela Aqui fica aberta Aham Tem essa janela Vocês viram por fora Mas também dá pra abrir Abre aí, amor Ó Que chique Legal Ela abre toda Ela abre toda Ela abre tudo Ó Uns quartinho Bagunça Nossa bagunça E aí Aqui tem um roteiro Onde fica a roupa de cama Verdade Aí aqui tem um banheiro Esse banheiro é bem interessante Como assim? É, porque tem um banheiro dentro de um banheiro É Tem essa parte E aí tem o vaso aqui E aqui tem outra porta Onde tem a banheira E aqui tem duas portas Essa porta vai pro closet? É pro closet? Não Pro banheiro dos pais Pro banheiro dos pais Do da suíte Eles gostavam Quando a gente era bem novinho A gente estava na banheira E eles Eles deixavam aberto pra nos ver Aham E aqui o que? Vai pra fora Em cima do garage Da garage É aberto aqui? Sim Pro telhado? Não É que A gente guarda coisas aqui Aqui é a parte nos filmes Que eles escondem os corpos Isso Tem corpos aí Ah, tem a luz de cordinha Sim, tem Acho que não funciona Oh, funciona Ixi Os meus brinquedos estão aqui Olha só Nossa Legal Dá pra pisar aí ou isso cai? Não, não dá pra pisar Tem tudo Tem todo esse puzzle aí Sei lá, ali não tem nada Olha Eu nunca vinha aqui Porque tem ratos Fotinha Acho que não tem mais Mas é Olha os brinquedos Tem bastante Nem sei o que tá aqui Nossa, tá muito frio aí Vim pra cá Seu quarto Meu quarto Eu mostrei a bicama A bicama tá lá no Oh, sim Ficava aqui Tá vendo como o quarto é escuro? Porque a janela é muito pequenininha Isso aí Eu dormi aqui É a única coisa que eu mudaria nessa casa A janela Aqui o quarto dos pais E o banheiro fica do lado de lá Agora, olha aqui Isso aqui é aquele negócio que tem uma escada que sai assim? Ahm Não sei Eu nunca abri Sabe nos filmes que tem uma escada que desce? É Eu imagino que sim Mas eu nunca vi Ela tá carequinha aqui, olha Porque ela dorme nesse lado É Baby Bom, então esse foi o tour Da casa dos meus sogros Minha casa Eu sinto tanta falta dessa casa Sua ex-casa Eles vão vender logo Tipo, aí dentro de 5 anos Mas é bom que eles vão morar perto da gente Eu espero Eles querem morar ou no Idaho Que é um estado em cima de Utah Onde moram David e a Shirley E em breve as gêmeas Sim Você falou? Falei Que louco Gêmeas Gêmeas Mais duas meninas Vão ser seis netas Já são quatro Seis meninas Seis meninas Essa família só faz menina E... É Ou eles vão pra Idaho Ou eles vão pra Utah A gente tá torcendo pra eles irem pra Utah Sim Quem sabe a gente Der mais netos Eles Não Se sentem mais Né? Incentivados aí pra Utah É Verdade Porque a gente tá perdendo agora É uma contra duas Verdade Verdade Demais A gente tem o menos É Menos de todos Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não Não esquece de deixar o seu like De deixar o seu comentário aqui embaixo Me fala o que você mais gostou daqui Eu acho que o que eu mais gosto dessa casa O que eu mais gosto dessa casa Eu gosto de tudo Ahm As lareiras É Ou Fire Fireplace Fireplace Eu amo lareira E aqui tem duas lareiras Então É a parte que eu mais gosto da casa E você? As memórias Já aconteceu tanta coisa aqui Que Nunca vou esquecer Sim A casa é muito especial Fala aí vocês Qual parte vocês mais gostaram E Se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Você tá Tá muito pra cima Baixa um pouco essa câmera Aí Agora não já aparece Tchau Tchau